Gente, vocês têm que tomar cuidado com uma coisa. Eu chamo de efeito Merkava. Chamo de efeito Merkava. O que é o efeito Merkava? 2006, quando Israel invadiu o Líbano, levaram os Merkava lá, dá com pau. Levaram porrada de Merkava. Porrada, eles confiavam pra caramba. Ah, o Merkava é o melhor carro do mundo. O Merkava é isso. O Merkava anda sob as águas. O Merkava transforma água em vinho. O Merkava é um negócio... Tomaram mais de 50 Merkava, tomaram mecha lá, velho. Mais de 50 Merkavas tomaram mecha, cara. Tomaram mecha. A Israel aprendeu. Nunca mais voltaram lá. Nunca mais. É o efeito Merkava. Eles acreditaram na própria lenda. E o Merkava é um carro bom. É, os Merkava voltaram pra casa. Eles não gostam muito de falar isso, não, Flávio. Eles não gostam de contar muita historinha, não. Você vê em poucos lugares aí. Pra que que serve a ONU? Eu não sei, Zé. Eu não sei. É, o Paulo, mas o problema todo foi o seguinte, né? O Hezbollah, ele vinha se preparando pra essa guerra há muito tempo. O Hezbollah, o Hezbollah, ele foi treinado pelo Irã. É um negócio meio complicado, né? É um negócio meio do Velho. neurotranscores, ele foi treinado pelo Irã. Eu não sei. Obrigado.